Salve, salve, galerinha! Eu sou Alessandro Marques, aqui da Lan House e Coxa Games. Acabamos de alcançar o nível 29 e desbloquei aqui o desafio lendário. Desafio despertado da Jennifer Walters. Inclui o desafio despertar, né? Alcança o nível 29 e conclua os desafios despertados da Jennifer Walters para desbloquear. Talvez é para desbloquear. Vamos ver aqui os desafios. Vamos equipar, né? E vamos ver aqui o desafio dela. Pronto, tá aqui, ó. Desafios despertar! Visite o escritório da Jennifer Walters como Jennifer Walters. Então vamos aqui para a primeira missão, né? A gente tá aqui na bancada do mapa. Muito bem, pessoal. Já vamos aqui para o primeiro desafio aqui, ó. De visitar o escritório de Jennifer Walters como Jennifer Walters, né? Beleza? Acabamos de chegar no nível 29. Vamos aqui desbloquear a skin da mulher Hulk. Pronto, vamos ficar aqui no desafio que já aparece aqui no mapa. O lugar que você tem que cair, beleza? Olha só. Bem da hora. E já vamos pular porque estamos um pouquinho longe, né? Pronto, galera. E aqui é só chegar aqui, ó. Cair e visitar esta casa aqui, que é o escritório dela, beleza? E é isso aí, pessoal. Essa é a primeira parte da missão da Jennifer Walters, né? Lembrando mais uma vez que para você desbloquear este desafio, você tem que estar no nível 29, beleza? Mas eu vou voltar aqui para o lobby para continuar os outros dois desafios restantes. Prontinho. Já de volta está aqui no lobby. Estamos aqui com o segundo desafio. Elimine capangas do Dr. Destino como Jennifer Walters. Três capangas, né? Muito bem, já estamos no mapa aqui para fazer a segunda missão, que é Elimine capangas do Dr. Destino com traje da Jennifer Walters, né? Muito bem. Demorou. Vamos marcar lá. Já estamos caindo ali. Um pouco longe, mas... Será que dá para planar até lá? Será que dá para passar um pouco do riacho ali, né? Muito bem. E galera, é o seguinte, já vai deixando o like, vai se inscrevendo no canal para ajudar a gente aqui. Ele não foi e eu errei também. Muito bem, ó. Um capangas, né? Concluído. É, vai morrer, carinha. Pronto, faltando agora só mais um. Acho que eu vou matar aquele ali mesmo para completar a missão. Show de bola. Segunda parte do desafio já está completada. Vamos voltar mais uma vez para o lobby. Para fazer ali o terceiro e último desafio da Jennifer Walters. Vamos lá pessoal, volta para o lobby mais uma vez. E é isso aí, galera. Estamos aqui para fazer agora a terceira e última missão da Jennifer Walters. Use o gesto como Jennifer Walters após destruir o vaso, né? Muito bem. Vamos lá para a missão. Muito bem, já estamos aqui no mapa, né? E clicando em cima da missão, aqui dá os pontos onde podemos fazer, ó. Eu vou cair bem aqui, onde está mais perto da gente, né? É, agradecendo muito a gente, vamos só pular. E essa missão aqui, pessoal, é a mais fácil, hein? É só você chegar aqui, ó. Cair nesse ponto denominado. Quebrar aquele jarro ali, ó. Estão vendo? E fazer o gesto, né? Que é o gesto dela ali. E depois disso, é só desbloquear a skin. Olha, ó. Não tem ninguém aqui. Olha, calma, vou fazer aqui o último gesto, cara. Chegou aqui, pá, quebrou o gesto. Dança. E a gente conseguiu aí o novo gesto da Jennifer, né? Se transformamos na mulher Hulk. Ela não é para ser verde, não. Está vermelha. Porque você está com a skin dela preta. E é isso aí, pessoal. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe o like. E não se esquece de se inscrever no canal. Beleza? Apoia também a gente aí na loja. E até o próximo vídeo aqui da Lan House e Cocha Games. Valeu! Pum, pum.